Sra. Presidente, como fui interpelado, creio que posso fazer diretamente a resposta. Sr. Deputado, as interpelações à mesa não são respondidas pelos Srs. Deputados. Por isso, se o Sr. Deputado quiser fazer uma interpelação à mesa, faz o favor. Transformam a interpelação à mesa para pedir à mesa para solicitar à Sra. Líder Parlamentar do Livre que contacte o Sr. Deputado Moacho e lhe pergunte se foi ou não contactado. É melhor que se entendam, porque nós aqui falamos todos e somos muitos. Muito obrigada, Sr. Deputado.